Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu e o Newton Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Hoje no comando do som, Evaldo junto com o André. O Evaldo no comando do som, fazendo tudo chegar bacaninha e o André gravando este programa e postando ele no YouTube, acredito, hoje à noite ou talvez amanhã, no domingão, pela parte da manhã. Então, se você quiser ouvir e ver, misturei as duas palavras, desculpem, ouvir e ver este programa, você pode acessar o canal do YouTube, que tem o meu nome, Newton Schultz, ali eles mesmos entram, postam, fazem tudo ali, está aberto ali, a gente trabalha em equipe. Então, se você quiser, entra ali, você coloca o meu nome no YouTube, Newton Schultz, automaticamente você vai entrar na minha página, é a primeira imagem que aparece, uma fotinha minha preta e branca ali. Ali tem muita coisa, praticamente os programas da Rádio Mundial, já passando mais de meio ano sendo postados nesse canal e também alguns trechos de atividade, às vezes tem mais de uma hora de trechos de atividades que a gente coloca ali. Então, basta você entrar no YouTube, quiser prestigiar ali, se inscreva no canal. Sempre que tiver uma postagem, vocês vão receber um e-mail, uma notificação avisando que tem um post novo e semanalmente a gente faz dois posts ali, né? Então, é isso, queridos ouvintes. No programa de hoje, eu trouxe um assunto fascinante, eu gosto muito de falar sobre ele, eu já falei aqui em alguns programas, mas hoje eu vou levantar esse tema novamente. Vamos falar sobre o Santo Graal. O que seria o Santo Graal? Qual é o mito que o envolve? Sempre lembrando que por detrás de um mito existem grandes verdades, né? Então, vamos pegar o Santo Graal, vamos começar a compreender da onde vem a criação deste nome, o que ele representa, o que é ele hoje, como que esse metabolismo interage com a humanidade. Então, vamos tentar, na medida do possível, retirar o misticismo que é gerado em cima deste mito, que, na verdade, representa uma consciência fantástica ligada a todos os seres especiais, incluindo Cristo, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, e também ligado ao quê? Ligado ao momento atual que nós estamos saindo de uma era, a era de peixes e já com os dois pés na era de aquário, então sempre novos seres, novos adeptos, novos avatars, novos budas, se formam quando vem uma nova tônica, isso que representa a renovação do verbo. Então, nós precisamos entender que o Santo Graal está intimamente ligado a todo esse processo. Então, para a gente compreender, inicialmente, nós temos que entrar nos primórdios da humanidade, para compreender o verdadeiro sentido do Santo Graal. Vamos lá. O Santo Graal, ele tem aquela coisa de que existe um líquido dentro dele, que quem beber desse líquido se tornará imortal. Se você pegar no Oriente, se fala do Anrita dos hindus, que é esse licor fantástico que está presente numa taça, mas, na verdade, antes de entrarmos na realidade do Santo Graal, que poderíamos dizer é uma taça síntese, nós temos outras duas taças ligadas a todo esse mistério, que a própria mulher está associada a essa parte da taça. Quando nós falamos de taça, de taça, nós estamos falando o quê? De algo que pode conter líquidos, né? Preservar líquidos dentro dela. Então, nós temos duas taças, né? Por que eu associei a mulher em relação a isso? A mulher, você pode perceber, quando você analisa a compreensão feminina, ela sempre está na produção de líquidos. Ela tem o ciclo dela, vamos pensar numa mulher certinho, né? Para ficar fácil o entendimento. De 28 em 28 dias, a mulher tem aquele ciclo de sangue, que é o seu período cateminal. E isso representa, vamos dizer assim, uma taça, a taça de soma, como é chamada na tradição, que está ligada aos mistérios do sangue. Que é aí que nós vamos entrar nos primórdios da humanidade, para você entender. Então, a mulher, ela possui, nesse ciclo mensal, para uma mais fácil compreensão, ela traz a produção dessa realidade ligada ao sangue, que vai sair do corpo dela. Quando que ela cessa esse ciclo? Ela cessa esse ciclo quando ela engravida, aí ela fica nove meses, nove meses, né? Numa produção diferenciada, onde ela vai gerar o leite. Então, aí surge na tradição a taça de Tchucra, ou a taça venusiana, que corresponde ao ciclo do planeta, que fica nove meses ao redor do Sol. Então, quando nós pensamos na taça, e nós meditamos em relação a esses valores, nós podemos perceber que existem muito mais consciências que a gente pode acessar, quando nós meditamos em relação a isso, do que todo o misticismo que existe tinha gerado sobre esses valores, nós podemos, agora, conversando, trocando uma ideia sobre esse assunto, deixar as coisas um pouquinho mais bem encaixadas. Nunca esquecendo, isso eu sempre saliento em todos os programas, até a Samira brinca muito comigo, né? Samira, jornalista da rádio, ela fala, o Newton Schultz sempre fala, esta é a minha visão. Mas, isto nunca vai deixar de ser a minha visão. As pessoas, muitas vezes, elas olham assim e falam, pô, ele está ali representando isso aqui, e não estou representando ninguém. Estou aqui como livre pensador, colocando a minha visão. Então, voltemos ao tema, o santo graal. Quando nós falamos dos primórdios da humanidade, agora que você vai entender a associação com a mulher, nós temos, hoje, no atual momento evolutivo, cinco tipos de seres humanos, que já chegou a esse quinto tipo, que os anteriores estão aonde? Estão associados ao nosso momento atual. E dois tipos de seres humanos futuros, um sexto e um sétimo, irão fechar esse ciclo da evolução humana, onde, depois disso, surgirão anjos no contexto evolutivo, no sentido de manifestação. Então, nós tivemos o primeiro tipo de ser humano, que é o adâmico, o segundo, o hiperbóreo, o terceiro, o lemuriano, e o anterior ao nosso, o quarto, foi o atlante. Aí que começam os mistérios da água, aí que começam os mistérios da taça, porque a Atlântida acabou em água. Hoje, onde nós temos o Oceano Atlântico, existiam duas ilhas imensas, onde tinham milhões de habitantes. Então, ali, você poderia dizer, de uma certa forma, era o coração da Atlântida, onde nós tínhamos, na parte mais norte, a ilha chamada de Ruta, e, na parte mais sul, uma ilha que se chamava Daitya. Então, quando começa, pelo fato do ser humano ter deturpado o poder da consciência do elemento fogo, os atlantes tinham um equipamento que nós podemos chamar de Agnichastra, que seria, na verdade, o tratado do elemento fogo utilizado da forma correta, e os atlantes deturparam esse conhecimento. Então, o grande arquiteto do universo, observando isso, o elemento fogo em total desarmonia, como que ele poderia, de repente, colocar uma energia que pudesse amortizar esse uso incorreto, a água. Então, com isso, vem a Atlântida, terminando em água, entre essas duas grandes ilhas, elas ficam submersas, onde hoje nós conhecemos como oceano Atlântico, daí que vem o nome, e existia uma ilha menor, que essa ilha menor, que foi um pedacinho da ilha de Ruta, que foi a ilha de Poseidonis, que tinha 60 milhões de habitantes. E essa ilha, ela foi o último reduto Atlântico, que, segundo o Codex Troanos Maia, foi, junto também com Crítias de Platão, no ano de 9.564 a.C., foi quando ela submerge integralmente, decretando aquele último reduto Atlântico. Aí surgem as civilizações. Mas aonde está o mistério? Vamos conectar a mulher, a Atlântida, e a água com o Santo Graal, que é o tema do nosso programa. Primeiro, quando a Atlântida começa o seu declínio, o que ocorre? A própria humanidade, como a Atlântida na época, queria usurpar os valores divinos que estavam presentes na oitava cidade, que na oitava cidade nós tínhamos seres especialíssimos que ali estavam, que representavam o esteio da consciência do grande arquiteto do universo. para preservar esse conhecimento, quando Deus percebe que toda aquela massa, aquela turba, iria adentrar na oitava cidade, e iria assassinar a divindade que estava ali, insuflada, o que ocorre? O grande arquiteto do universo, ele arruma um jeito de preservar essas consciências. Daí que começam os mistérios associados a dimensões interiores do nosso planeta, que com o tempo nós chamamos de Avalon, de Aguarta, de Xambala, de Shangri-La, não importa o nome que é dado. E tudo isso está ligado ao mistério dessa grande inundação. E quando é criado todo esse universo interior no planeta, começa o mito da Taça do Santo Graal. Que a Taça do Santo Graal, ela contém o sonido de todos os grandes seres que se manifestam na face da Terra. Daí a imortalidade citada no Oriente, que eles falam que é o licor de Anitta, ou o licor divino que está dentro da taça. Então, quando nós falamos da Taça do Santo Graal, nós estamos falando de um lugar, de um depositório que traz ali, exemplo, o sangue do Cristo, que aí eu vou associar esta realidade a todo itinerário que vem desembarcar aqui no Brasil no século passado. Nós vamos começar a compreender esses mistérios. Então, nós precisamos compreender, como eu citei a mulher, que na época da Atlântida, antes desse deicídio da divindade, deicídio quer dizer a morte, da divindade, não existia a dor de parto, não existia o ciclo cateminal. Tudo isso que a mulher representa é uma herança, é uma herança desse desequilíbrio que houve em outrora na época da Atlântida. Então, o culto da Taça do Santo Graal, ela existe desde esses tempos imemoriais ou primordiais ligados à humanidade. Então, quando nós falamos dessas forças, nós estamos falando de consciências muito antigas. Então, toda vez que um ser, depois que houve esse deicídio na Atlântida, que o governo se torna oculto, daí que vem o famoso governo oculto do mundo, aonde a humanidade, ela deixa de conviver diretamente com as hierarquias como ela vivia na Atlântida, a iniciação era direta, a iniciação passa a ser velada. Então, a humanidade, ela tem que passar, através das suas superações, ela tem que galgar a sua evolução. E, ciclicamente, dessas dimensões espirituais, o governo oculto do mundo, ele lança os seres especiais ou os filhos do próprio Eterno, Buda, Krishna, Cristo, Moisés, sempre esses grandes seres. Que aí também tem o mistério de sete linhas, que a gente ouve falar muito, Abialá, Najib, Germano, Skutumi, Hilarião, Mória, Serapis. Então, através dessas sete linhas evolutivas, seres especiais são lançados na face da Terra. E quem está associado ao depósito de toda a consciência desses grandes seres, a Taça do Santo Graal. Então, desde essa época da Atlântida, sempre quando esses filhos divinos que vêm representar aqui na face da Terra, a própria renovação do verbo, eles falam como se fosse Deus numa roupagem humana, sempre parte da consciência desses seres é guardada nessa Taça. Daí que surge o mito ligado à Taça da Imortalidade, à Taça que possui poderes. Nós tivemos até filmes, o próprio Indiana Jones teve também o momento que ele se defronta com o Santo Graal ou o Holy Grail, como algumas pessoas preferem dizer em inglês. Então, nós precisamos compreender que realmente existe essa Taça. e essa Taça está muito bem guardada num local fantástico em dimensões interiores do nosso planeta e ali ela possui o sonido da vibração de todos esses grandes seres. É aí que nós entramos no Cristo. Vamos entender o Cristo? Quando o Cristo, que também tem um decídio, que ele foi assassinado, e todos nós sabemos, segundo as revelações que eu li do professor Henrique José de Souza, o patrono da Eubiose, houve a crucificação, sim. Então, ele é o meu mestre, que é quem eu sigo. Então, houve o decídio. Infelizmente, a humanidade, por não compreender tudo o que esse ser, o Messias da Era de Peixes, ele vinha trazer como renovação, não só religiosa, como política, daí as razões de toda a tramóia que originou a morte dele e depois foi decretado pela divindade que ele morreria crucificado. Então, quando ele está ali, quando ele faz a Santa Ceia, a Santa Ceia, ele está ali com o pão, o sangue, a taça, o vinho, ele está ali continuando todo esse rito fantástico da taça do Santo Graal. Então, quando ele é crucificado, agora, juntando a umas outras vertentes, quando Cristo é crucificado, José de Arimateia, que era um dos seus apóstolos ocultos, responsável, inclusive, pela iniciação do Cristo quando ele era garoto e eixo a Mempandira, levando-o para lugares especiais, Lé, Sirinagar, Egito, todos esses lugares fantásticos onde ele iria absorver e fazer a sua evolução, aí com 28 anos de idade ele retorna e faz o seu papel porque ele estava preparado, ele já estava desperto. Então, o Cristo, ele possuía 12 aspectos seus, por que não? Que eram os apóstolos, esses diretos e dois ocultos para fazer o número 14. Quem eram os dois apóstolos ocultos do Cristo? José de Arimateia e Nícolos Nicodemos. Então, esses seres, eles davam todo um apoio de bastidor, poderíamos dizer assim, ligado ao movimento do Cristo. Inclusive, foram eles, junto com os mistérios de Ponço Pilatos, que chegaram e fizeram a sua ressurreição. Mas vamos voltar ao santo grau. José de Arimateia vai no momento da crucificação e ele recolhe um pouco do sangue do Cristo, do Bodhisattva. E este sangue, junto com as lágrimas de Maria, no sentido de vibração, são depositados nessa taça. Aí que nós começamos a entender, pô, mas e aí, como é que funciona isso? Segundo a tradição, José de Arimateia se dirige para as ilhas que hoje nós conhecemos como Inglaterra e onde nós conhecemos também como Irlanda. Daí que surge com o tempo o mito que traz verdades fantásticas ligados ao próprio rei Arthur e os seus doze cavaleiros. Quando você pega e você estuda, você observa todo o mito ligado ao rei Arthur, que na verdade ele se chamava Artus e não Arthur, que se você ler ao contrário, o Artus origina a palavra Sutra. Então, o rei Arthur realmente ele existiu e todo aquele mito, toda aquela realidade que ele está sofrendo, ele está morrendo, ele está acidentado e aí Percival ou aquele que persevera acha o santo graal para curar o rei. Então, através do que ficou da história, da passagem desse ser especialíssimo que foi o rei Arthur, ligado aos mistérios também do Margo Merlin, fazem com que José de Arimateia antes de tudo isso, chegue nessas ilhas, chegue nessas ilhas e ali ele começa um processo vibracional que estaria ligado a toda evolução ou o encaminhar das realidades do santo graal para o ocidente que é o lugar onde ele está portado hoje. Vamos chegar lá, vamos continuar navegando juntos aqui. Então, quando nós pegamos o Cristo terminando o seu trabalho ou a sua missão como corpo vivo aqui na face da Terra, surgem mistérios das sete igrejas do Oriente. Essas sete igrejas ou essas sete catedrais são as sete igrejas do Apocalipse, Laodiceis, Mina, Éfeso e esses valores dessas sete igrejas devagarzinho cada uma no seu tempo vão formando os mistérios das sete catedrais do Ocidente que nós temos quatro na Europa que na Europa nós temos em Portugal Catedral da Sé Itália Santa Maria Maiora Santa Maria Maggiore Bruges na Bélgica e a Abadia de Westminster na Inglaterra olha aí a chave e depois três que são formadas bem lá no futuro já transbordados para cá ligados aos mistérios das Américas do Norte e do Sul e a Central também então a Catedral de Washington do México e a Basílica do Salvador sim senhor um lugar especialíssimo onde um ser fantástico que ali estava o Padre Vieira foi um dos doze goros que fez a manutenção de todos esses valores mas enquanto todas elas não estavam formadas José de Arimateia levou esses valores do Santo Graal ali para a ilha Inglaterra Irlanda Inglaterra terra dos ângulos e Irlanda a terra dos milesianos onde tem no seu lado primordial o rei milésio irlandês que teve um dos filhos que se chamava Ir daí que vem a palavra Irland ou Irland que surge o nome Irlanda mas o que nós precisamos entender todos esses valores que foram carregados para lá tiveram seres que perpetuaram esses valores então nós tivemos uma tria de fantástica uma tria de fantástica na Irlanda que esses três seres eles continuaram a perpetuação de todos esses valores que tria de era essa o famoso São Patrício ou São Patrick quanto se comemora a Santa Brígida e também o São Columba se você pesquisar se for ver esse lado esse aspecto cultural da Irlanda você vai ver o quanto esses três seres eles estão ligados a todo esse movimento e na Inglaterra naquela região de Glastonbury onde até hoje existem ruínas que eles colocam que ali foi o lugar onde o rei Arthur foi enterrado ali na Inglaterra nós tivemos o rei Arthur com seus doze cavaleiros ligado aos mistérios de Lancelot o rei Arthur Guinevere o próprio Merlin que era um ser de hierarquia fantástico então esses seres ali estavam formando todos esses valores se você pegar na Inglaterra você tem também uma tríade ali fantástica você tem Stonehenge você tem Avebury e você tem Glastonbury que está ligado a todos esses mistérios ligado ao rei Arthur e a taça do Santo Graal que circundou quer ver um outro exemplo desse lugar fantástico se você pegar no norte ali do Reino Unido você tem a Escócia da onde que vem a palavra Escócia Escócia ou Scotland ou a terra de Escota Escota foi uma princesa egípcia que chegou naquela parte norte da ilha se defrontou com os pintados ou os pictos que representavam uns celtas extremamente bravios mas que se reconheceram a hierarquia desse ser que veio do oriente projetado através da princesa Escota e um príncipe grego e ela trouxe uma pedra e essa pedra ali diz a tradição que é a pedra onde Jacó repousou e teve aquela visão da escada de Jacó de anjos subindo e descendo e essa mesma pedra que a princesa egípcia Escota levou para Escócia agora você entendeu porque Escócia ou Scotland que é a terra de Escota é a pedra das coroações que foi utilizada por vários reis ingleses e reis escoceses e essa pedra de escone era colocada debaixo do trono para a coroação de todos eles e essa pedra já foi para essas dimensões espirituais e não se encontra mais aqui na face da terra Irlanda e Inglaterra brigaram muito pesquise na internet a pedra de escone e tudo isso para afirmar ali na Inglaterra e na Irlanda esses valores que iriam com o tempo imigrar aqui para a parte das Américas pode ver que a língua pátria americana é a língua inglesa que está ligada a todos esses mistérios porque nos Estados Unidos iria eclodir todos esses valores do Santo Graal então quando nós estivemos na Irlanda voltando esses três seres São Petro que o São Patrício que foi o primeiro seria como se fosse o pai a mãe Santa Brígida e depois São Columba como filho que foi o último São Columba esse ser fantástico ele junto de adeptos ligados a eles criaram o livro de Kells pesquise na internet livro de Kells ali você tem todos os segredos do cristianismo todos os valores velados do Santo Graal através dos desenhos que ali estão se um dia você visitar a Irlanda não deixe de conhecer o livro de Kells então seguindo quando a gente observa isso a realidade dos irlandeses rumo ali ligado aos gauleses que ali estavam os celtas para Portugal daí que o galo ali de gauleses é o símbolo de Portugal e essa realidade ela se manifesta como Portugal ou portugaleses dali vem o ser especial Cabral e também Colombo os dois praticamente juntos na mesma época formando os mistérios do transbordo aqui para o Brasil e também para a América do Norte e Central aí houve a colonização e o Santo Graal hoje como o valor e a Nova Jerusalém estão aonde? aqui no Brasil então muita atenção a isso querido ouvinte quando nós falamos da Taça do Santo Graal são valores que são perpetuados desde os primórdios da humanidade e esse valor migra pelo planeta Terra até que chegue aqui no Brasil então hoje todos esses padrões vibracionais eles estão associados ao Brasil como a pátria do novo milênio e aonde está a Nova Jerusalém queridos ouvintes fechando o meu programa tenho uma divulgação legal para fazer para vocês aí o Biose está fazendo uma premiação que se chama o segundo prêmio de Henrique José de Souza de literatura ligado a Nova Chavantina então se você quiser participar pega a dica aí do e-mail www e-mail não página www.premiohjs.com.br vou repetir www.premiohjs.com.br ali você tem todas as informações disso que vai eclodir num lugar especialíssimo que é ali na região centro-oeste do Brasil em Nova Chavantina onde tem a iobiose de uma forma muito forte para você participar disso queridos ouvintes de mente e coração você que ficou sintonizado comigo um grande fraterno abraço que os budas da era de aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa e eles estão